Fala galera do canal Paulo Vita, operador de marcas pesadas, tamo aqui na B070, que é o D61 aí ó, a pontona do Araguaia Araguaia ali de boa, terminando aqui, falta só esse aterrinho aqui, a galera vai partir pra outra obra federal lá em a BR419, já foi uma turma pra lá, nós tá aqui só pra fazer um encabaçamento da ponte aqui é isso aí galera, não esquece de se inscrever no canal aí, dar o like aí pra ajudar a fortalecer o canal aí beleza, terminando a obra aí, do outro lado da ponte tem outra empresa, tá terminando também, a chance de polônia galera aqui, a obra aqui, terminando aqui, finalizando, a 1D61 aqui, lançando aqui, espalhando a terra olha o seu Zé aí, ó, de São Miguel, a turma toda aí, a todo vapor aqui na BR419, 070 aqui se quer acabar aqui lá pro dia, dia 10 de setembro é isso aí galera, não esquece de se inscrever no canal aí, dá o like aí, pra ajudar a fortalecer o canal aí, beleza tá pegando, descendo, tá aqui da Wanda Mato Grosso do Sul o Alex aí, o patroleiro aí, derramado aí, enxado, amolado aí também aí, ó e a galera aqui é top de linha, os rolistas ali, ó, o José Valde a galera toda aí é nóis, um abraço a todos aí, que Deus abençoe a todos aí, inscritos aí daqui um dia eu tô fazendo um canal lá na BR419, lá em Kidawana Deus permitir, Deus deu oportunidade de nós ir pra lá, nós tá indo pra lá é nóis, um abraço a todos